O Dia da Imprensa no Brasil é comemorado em 1º de junho, uma data que iniciou a circulação do jornal Correio Brasiliense, fundado por Hipólito José da Costa. Para homenagear a data, nós preparamos o material para você, que vê tudo certinho aí de casa. Mas, lembra que eu estava falando aqui agora há pouco sobre que nós somos apaixonados pelo nosso trabalho? Dá trabalho, mas a gente adora. Como é que é feito tudo isso até chegar a ter você? Roda, né, tua matéria. Uma invenção do século XV, que até hoje marca a história. A imprensa, a criação de Gutenberg, que é uma prensa móvel e tinha como processo gráfico a impressão de exemplares de jornais, pois antes era tudo feito de forma manual. Um mal, facilitou e fez com que os papéis tivessem mais alcance. Anos passaram e com o avanço tecnológico, o termo é usado para se referir aos meios de comunicação, os quais fazem jornalismo todos os dias. O Marcelo Freire, que começou num jornal impresso, viu de perto as transformações. Então, lá atrás, já na faculdade de jornalismo, nossos professores, eles já desenhavam um cenário da revolução da mídia digital. Só que nós não pensamos que ia ser como acontece hoje. Ou seja, muita rapidez na informação. Para outros profissionais, a vocação vem de criança. A história com a comunicação começa desde os 4 anos de idade, quando minha mãe afirma que eu brincava de entrevistar as pessoas. Então, ali eu pegava a minha escova de cabelo e começava a questionar qual era a idade da pessoa, o que ela fazia. E a principal pergunta era o que eu achava dos meus brinquedos. Como essa raiz vem desde criancinha, eu me imagino qual que seria o meu plano B. Médica, advogada, eu digo que seria um plano E, porque comunicação tinha que dar certo, visto que eu não me imagino a realizar outra profissão. E no Dia Nacional da Imprensa, a TV Meridional Band abre as portas para entender como funciona todo esse processo. Na TV, todo o material que é gravado de forma externa, a gente traz aqui para a nossa redação. E assim montamos e escrevemos o texto que vai direto para o Master. Neste local é onde acontece a edição. Além do mais, tudo é controlado, que vai para o ar diretamente daqui. No estúdio é onde fica o apresentador ou a apresentadora, que vai falar diretamente com você, que está aí do outro lado, assistindo em casa ou no trabalho, mas que está acompanhando a gente. Coladinho, do outro lado da telinha. O papel da imprensa eu vejo como equilíbrio entre a sociedade, os órgãos, as entidades. Através da liberdade de expressão e o direito à informação, a população consegue fazer o juízo de direito. Então, por isso que através da nossa programação, através do nosso jornalismo, a gente preza por essa transparência, por essa qualidade no nosso conteúdo, para poder desenvolver o local onde a gente atua. O jornalismo precisa de toda uma técnica de acordo com aquele público que é o alvo, para poder saber como construir aquela notícia e informação. Aos 40 anos eu tenho 20 como jornalista, já passei pela experiência de assessoria de comunicação por 9 anos. Televisão eu me considero um bebê, da qual eu ingressei em 2014, passei pela reportagem, passei pela docência, ainda estou como professora, da qual já vai aí para 12 anos no âmbito da profissão. E uma coisa que eu costumo falar, quanto mais eu me insiro no âmbito da comunicação, me graduei, me pós-graduei, fiz mestrado, estou a caminho do doutorado, quanto mais livros eu leio, mais eu vejo o tanto que eu tenho que aprender. Para Marcelo, a imprensa tem papel fundamental em um Estado democrático de direito. Nós temos o dever de informar a população, é um direito, está na Constituição, e esse direito não pode ser banido. E a coordenadora de jornalismo da Band tem um recado diretamente para os profissionais. A todos os amigos da imprensa que essa profissão tão louvável, tão bonita, possam seguir firme nos seus objetivos e no seu propósito. Lembrando que a ética deve andar com o jornalista, assim como o zumbido do mosquito anda com ele. Sem ética, de nada resolve a gente propagar tanto o bem, tanto o amor, a verdade, enfim, a conduta de tão admirável profissão. Quero aqui parabenizar todos os profissionais de imprensa, que através deles conseguem conectar as pessoas, aos órgãos, às entidades, e contribuir levando informação gratuita a toda a população. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, bem sincero, chega lá pertinho de mim aqui, Tafarel. Eu acho tão bonito quando as pessoas, assim como a Yulia ali, falam assim, ai, desde criança, eu não estou sendo irônica nem sarcástica, eu estou sendo sincera, desde criança eu sonhava em ser determinada coisa. Gente, isso não aconteceu comigo não, olha. Eu vou falar um negócio para vocês. Quando eu morava lá em São Paulo, a vida inteira eu fui muito ligada ao rádio, mas era por uma influência da minha mãe, né? Desde pequenininha, minha mãe ouvia muito, inicialmente a Rádio Nacional de Brasília, com a Márcia Ferreiro, a Edelson Mouro, a Rita Furtado. E eu lá, tinha lá 10, 11 anos, minha mãe ficava lá ouvindo e eu ouvia junto. Depois mudamos para São Paulo, minha mãe sempre lá ligada e sempre nos melhores. Ele corria, Barros de Alencar, quem mais? Esses programas policiais da TV, quem começou isso tudo foi no rádio, não foi a TV. Veio do rádio para a TV. Quem começou isso foi o locutor, meu Deus, ele morreu, me fale o nome aqui agora, que eu sou muito ruim para lembrar nome. Como é que é? Ele ficava na Record, na Rádio Record lá de São Paulo. Gil Gomes, Gil Gomes. O Gil Gomes que fazia isso tudo no rádio. Aí depois o SBT teve um programa chamado Bronca Livre. E aí, acho que era Bronca Livre, Bronca Livre era aqui, lá esqueci o nome. Mas enfim, eu sou muito ruim de nome, lembrar nome. E aí tinha a parte policial e chamaram o Gil Gomes. Foi aí que foi começar essa história dos programas policiais, foi com ele lá. Bom, mas enfim. E eu fui crescendo e sempre ligada em rádio, ouvia rádio, gastava umas vezes, era a rádio a pilha, né? Gastava a pilha todinha a noite, porque eu dormia com o rádio ligado. Mas aí o tempo foi passando, eu fui fazendo amizades. Aí fiz amizade com o Celinho, da Rádio Globo, que é meu amigo até hoje. Aí eu ia lá na Rádio Globo, lá em São Paulo, na Santa Cecília. E eu, uma vez por semana, pelo menos, fazia a programação do programa que eu gostava, que se chamava Good Times. Mas enfim, é uma longa história. Aqui em Colorado do Oeste, como é que eu entrei em rádio? Aí eu fiquei sonhando ser locutora? Nunca. Nunca sonhei. Quando eu fui, quando estavam fazendo testes lá em Colorado do Oeste para locutor, eu fui lá acompanhar uma amiga que eu queria, era ver se tinha uma vaga de secretária. Aí eu estava assim, aguardando ela dentro do estúdio, foi bem assim, viu, Tafarela? Estava aqui assim, o estúdio aqui, e eu do lado de fora, aguardando ela. Tinha um rapaz chamado Roberto, lá, né, que ele era da OPEC. Aí ele falava, faz o teste. Eu falei, eu não, porque eu falei na frente do rádio, do microfone. Ah, quando o gerente veio e falou assim, quem é o próximo? Ele deu um empurrão aqui nas minhas costas, me jogou lá do estúdio. Bom, foi assim que eu entrei em rádio, porque fiz o teste, já que estava lá mesmo, o gerente falou, está aqui mesmo, então faz o teste, fez. Uma semana depois me chamou para ir trabalhar na rádio, estou até hoje. Dois anos depois, vim para cá. Na televisão, na TV Alamanda, já trabalhava na Club Cidade aqui, na TV Alamanda, um belo dia, Luiz Carlos, Luiz Carlos, estava de diretor, foi meu primeiro diretor, né, Luiz Carlos. Luiz, o Zilmar Melati, que era gerente comercial, me chamou na sala dele, falou, meu cabelo era desse tamanho assim, né, anos 80, tudo repicado. Anos 90, anos 90, tudo repicado ainda assim, meu cabelo sempre com problema. Aí ele virou para mim e falou assim, juro por Deus, foi desse jeito. O Luiz me chamou, falou, o Zilmar pediu para fazer um teste de vídeo com você aqui, tipo hoje, fui lá, fiz um teste de vídeo, para saber como é que você fotografa. Não, ok, você fotografa bem e tal. Passou, não sabia nem para quê. No dia seguinte, o Zilmar Melati me chama lá e fala assim, ó, está aqui uma requisição, vai ali no cabeleireiro, dá um jeito nesse seu cabelo, porque hoje você vai entrar no ar para apresentar o TJ. Foi desse jeito que eu comecei na TV, bem assim. E fiquei seis anos ali na frente do TJ. E aí E aí E aí E aí